Vamos ao vivo, seguimos em Frente 18h44, roda aí as imagens, gente, do modelo de conteúdo adulto que foi preso por roubo em Guarapari. Esse rapaz, gente, deu a maior dor de cabeça pra polícia. Ele conseguiu tirar a algema, tentou fugir do DML de Vitória ao ser levado para o presídio. Vamos chamar Vinícius Rangel, que tem as informações desse caso pra gente, dessa tentativa de fuga, né, Vinícius? Ele chegou a fugir, mas logo foi capturado. Você vê, né, Isabela? Que treta, né? Que situação. O rapaz foi preso lá na nossa querida, maravilhosa cidade de saúde Guarapari e acabou vindo aqui pro DML pra poder fazer exame de corpo de delito. E aí, em meio a esse procedimento, ele conseguiu se desprender das algemas e escapou. Só que aí, em seguida, os policiais civis foram atrás dele e logo na esquina conseguiram pegar e trouxeram ele de volta e colocaram ele dentro do cofre. Durante essa tentativa e fuga em si, a mulher dele, a companheira dele, também tentou escapar, mas pra ela deu ruim logo no início. Ela não saiu nem do DML e já voltou pro cofre dentro da viatura da polícia civil. Só que um detalhe chamou muito a atenção. Por quê? Quando esse rapaz, o Ender Gonçalves da Silva, de 24 anos, foi preso aí pela polícia, ele acabou confessando que ele conseguiu se desprender ali das algemas usando uma chave de fenda. Só que essa ferramenta não foi encontrada pelos policiais civis. E aí começou uma dúvida, então, né, de como que ele conseguiu se desprender dessas algemas. Só que a explicação que ele deu foi essa. Porém, a ferramenta não foi encontrada. Então, ficou aí no ar esse questionamento e também, como é que será que ele conseguiu ter acesso a essa ferramenta dentro de uma viatura, dentro de um DML? Ou seja, também gera uma pergunta, um questionamento. Quem é que tá falando realmente a verdade nessa circunstância de como teria acontecido esse fato? Pois bem, como você trouxe a informação no início do nosso jornal, é esse rapaz, o Ender, e também a namorada dele foram presos em Guarapari, depois de alugar uma residência para poder promover alguns eventos para gravação de conteúdo para pessoas adultas, né? Aquele OnlyFans, né, Privace, que o pessoal curte aí de ver, assistir entretenimento adulto, né, para maiores de 18 anos. Pois bem, quando eles chamaram as pessoas para compor todo esse cenário, esse evento, alguns modelos e também algumas modelos, algumas empresários que também financiavam boa parte desses eventos na cidade, acabou que todo mundo ali foi feito refém e também tiveram os pertences roubados. O prejuízo girou em torno aí de 129 mil reais. Nós conseguimos conversar com uma das pessoas envolvidas nessa situação, uma das vítimas. E ela vai contar em detalhes para a gente agora como é que foi toda essa situação. Vamos assistir. Era o ganho dela, né, sem nós ela não ganhava, porque a gente que coloca elas em revista, faz a mídia toda, e ela não gostou disso e ficou furiosa e foi atrás de nós. Plantaram arma para a nossa cara, as meninas entram em pânico, queriam colocar a gente em quarto escuro, só não colocou porque nenhum quarto tinha tranca. Foi muito ouro, que foi, no caso meu, foi um cordão, foi três pulseiras, um relógio caríssimo, que eu comprei na Inglaterra, e três, são seis, porque eram três em cada dedo, seis anéis. Tudo são de ouro, todos são... Também eu tinha uns que eram recordação de família, essas coisas assim. Muito medo, é um choque, ainda mais uma pessoa que, tipo, eu coloquei dentro da minha casa, eu confiei nela, eu trabalhei com ela, eu ajudei ela, até com casos pendentes dele também, ajudei ele. Enfim, foi horrível, ele tá sendo horrível, porque eu acho que eu vou ter que ter que mudar daqui por conta dessa história, porque eu não tô me sentindo bem com esse acontecido. Os dois detidos, Isa, já foram encaminhados para o centro de triagem de Viana, e estão em cada um no presídio específico. A festa, pra eles, acabaram mais cedo, né? É, a festa já acabou agora, vai ficar no presídio. Obrigada, tá? É importante também a gente agradecer a TV Guarapari, que tem uma parceria bacana aqui com a gente, sede imagens, às vezes entrevistas, né? A gente conhece bem o pessoal da TV Guarapari, muito bacana, né, Vinícius? Obrigada, viu, pelas suas informações. Obrigado, viu?